Boa tarde pessoal, aqui no cliente Wesley de Goianápolis, Goiás Produção de coxinhas de 20 gramas aqui, ó Cliente adquiriu o nosso kit completo Pana Turbo 5.5 Salgadeira Turbo 5.5 Max E a nossa Maceira 10 Kg Max Produção de coxinhas de 20 gramas aqui, ó Cliente abastecendo ali E a produção já vindo aqui, ó Sartinho